Ela apagou no baile Fez minha magia no poli Profissional com uns dízidos Um beijo gigante eu não tava Minha gata é meu size É bloco e se rouba minha paz Eu faço meu próprio design O resto eu copiar Junto dinheiro tipo uma aranha Depósito no meu banco Não sei só que de unidade cê sabe Se separa o mapa o meu mano Eu não tô brincando 24 horas de Sextão Ela tá sempre estressada Porque eu não volto pra casa Ela apagou no baile Fez minha magia no poli Profissional com uns dízidos Um beijo gigante eu não tava Minha gata é meu size É bloco e se rouba minha paz Eu faço meu próprio design O resto eu copiar Pega o givete no site Lança uma marca sem site Eu não ligo pra sites Odeio redes sociais Pro profissional com uns dízidos Bunda gigante eu não tava Boca proporto EON Espero ter perdido Band Com possessions Coinc影ade Do Obrigado.